Mais um mês se inicia e com ele também chegam as novidades da agenda da TV UFES. Confira a partir de agora os destaques culturais e acadêmicos da Universidade. No Teatro Universitário tem peça nacional neste fim de semana. Irmã Selma traz de volta ao Espírito Santo monólogos cômicos do ator e comediante Otávio Mendes. Esse espetáculo terá sessão única no sábado às 9 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 60,00 a inteira. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site tudos.com.br, onde você confere quem tem direito ao benefício da meia entrada. No Cine Metrópolis estão em cartaz dois filmes brasileiros. Sobre Rodas acompanha os esforços de um jovem para retornar à rotina escolar após ter sofrido um grave acidente. Alasca é o registro de um casal que após anos separados decidem tentar mais uma vez e retornam ao local onde viveram uma intensa paixão. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira. Estudantes da UFES não pagam entrada e servidores pagam meia. Confira os detalhes da programação e os horários das sessões no site cinema.ufes.br. O programa em Direito Processual da UFES realiza na próxima terça-feira, dia 10, uma aula magna internacional sobre os desafios da justiça civil. Esse evento acontece às 8 da manhã no Auditório Manuel Vereza, no campus de Goiabeiras. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site direito.ufes.br. E atenção estudantes de comunicação social. Se você pretende participar do Intercom Sudeste, fique atento porque apesar do envio do artigo poder ser feito até o dia 17, você precisa fazer a sua inscrição até a próxima sexta-feira, dia 12 de abril. Já para quem for ouvinte, esse prazo de inscrição vai até o dia 14 de maio. Neste ano, a edição Sudeste do Intercom acontece de 3 a 5 de junho, no campus de Goiabeiras da UFES. No dia 5 de maio, a UFES comemora 65 anos e muitas ações estão sendo preparadas para celebrar essa data. E uma delas é super bacana e você pode participar doando alimentos, kits de higiene, leite em pó, fraldas descartáveis e também roupas para os bebês recém-nascidos. Acesse o portal da UFES e saiba onde entregar a sua doação. E assim a gente conclui a agenda desta semana. Se você quiser sugerir pautas para a gente, basta enviar um e-mail para tvufes.br. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!